Como esse encontro é importante não apenas para o PSDB, para os pré-candidatos, para as lideranças que aqui estão. Tenho a certeza que esse encontro, nesse momento, é para mim um momento extraordinário. Extraordinário, Domingos, porque a política é feita muitas vezes de mais desencontros do que de encontros. Mas aqui, para nós em Minas Gerais, para nós do PSDB, de todas as regiões do Estado, a política tem sido um permanente reencontro. Reencontro na fé, reencontro na confiança, reencontro na solidariedade, mas, principalmente, reencontro na vontade de resgatar Minas Gerais e dar novamente ao nosso Estado um governo honrado e eficiente e que dê resposta às demandas, aos anseios, às angústias da nossa gente. Quero dizer a cada uma e a cada um de vocês que o PSDB, em todos os momentos da sua história, sem nenhuma exceção, colocou sempre os interesses do Brasil acima dos seus próprios interesses, exatamente o contrário do que fazia o governo do PT, que, quando tinha que optar entre o PT e o Brasil, ficava com o PT, como aconteceu inúmeras vezes ao longo da sua história. E é exatamente a nossa responsabilidade para com o Brasil que faz com que o PSDB apoie, hoje, o governo de transição de Michel Temer para que ele possa impor ao Brasil medidas que permitam a retomada da confiança, a retomada dos investimentos e, por consequência, a retomada dos empregos. Mais do que nunca, em todos os nossos anos de história, o PSDB não foi tão necessário ao Brasil como será agora, em 2016. É o PSDB da coragem, é o PSDB e, nessa data de hoje, nós comemoramos 22 anos, exatos 22 anos em que passou a circular a primeira moeda do real no Brasil, trazendo estabilidade às famílias brasileiras e capacidade de voltarem a planejar o seu futuro. É o PSDB da lei de responsabilidade fiscal, é o PSDB das principais transformações na gestão pública desse país em governos extremamente exitosos por toda parte. É esse PSDB que haverá de percorrer as ruas e vilas desse país de cabeça erguida, porque nós não temos absolutamente nada do que nos envergonhar. Agimos sempre com responsabilidade, agimos sempre com seriedade e a cada ataque que recebermos, vamos responder com a nossa história e com a nossa coragem. E foi exatamente este sentimento que permitiu que o PSDB e vários outros partidos aliados aqui em Belo Horizonte, a nossa capital, alma e coração do nosso Estado, indicassem o nome íntegro e honrado de João Leite, como nosso pré-candidato à Prefeitura da cidade. Conte com seus companheiros, João. Cada mineiro que aqui está, de um rincão mais distante do Estado, no nosso extremo norte ao nosso extremo sul, de leste a oeste, tem aqui amigos, familiares em Belo Horizonte que abraçarão a sua causa, porque a sua causa é a nossa causa, é a causa do bem, é a causa da transformação. Nunca, em nenhum tempo da nossa história, foi tão necessária a vitória do PSDB. Vamos vencer em Belo Horizonte com João Leite, vamos vencer em grande parte dos municípios dos estados, e em 18, vamos vencer em Minas e vamos vencer no Brasil. Parabéns, tucanos e tucanas, a vitória da decência é a vitória do PSDB. Obrigado, tucanos e tucanos, tucanos e tucanos e tucanos e tucanos.